Oi pessoal, meu nome é Alessandra, sou moradora de Taguatim, Distrito Federal, sou mega fã da banda Resgate. E muito me chama a atenção que desde o primeiro álbum até os álbuns atuais, vocês vêm inovando, não ficam naquela mesmice. Então revelem pra gente qual o segredo da banda se manter sempre inovada durante todos esses anos e quais bandas, de certa forma, vocês curtem pra se espelhar nos sons, não sei. Beijo, fiquem com Deus. A banda de Taguatinga. Então, não tem segredo não. O segredo é que não tem segredo. A gente vai fazendo assim. Que bandas a gente escuta? Ah, eu não sei. Escuto um monte. Tante mesmo. Tá bom. Acho que por hoje é isso aí. Valeu. Um abraço a Taguatinga e a todos os moradores do Distrito Federal e da Cidade Satélites. Oi Alessandra, tudo bom? Primeira mulher pra quem a gente responde aqui no canal. Atenção mulheres, quem sabe a gente faz a Semana da Mulher. Próximos dias aí a gente seleciona os vídeos da mulherada e responde pra vocês. Alessandra, obrigado por você achar que a gente inova, renova. Penso eu que essa é uma facilidade que nós temos, porque na nossa caminhada a gente não escolheu um estilo único, né? Eu lembro que no começo da banda, uma das bandas que nos influenciou bem naquela época foi o Striper, que é uma banda de heavy metal. E a gente conversando sobre isso e o Zé disse assim, olha, a gente monta uma banda, vamos trabalhar, mas não dá pra ser uma banda de heavy metal. Vamos ser uma banda de rock'n'roll. Vamos abrir um pouco mais. E foi uma sábia decisão, porque aí a gente tem liberdade pra, de repente, fazer um disco, um trabalho mais moderno, um trabalho mais retrô, um trabalho mais acústico, um trabalho mais melodioso, ou mesmo dentro de um único trabalho, uma hora ir pra lá e ir pra cá. Então, eu não sei se é inovação. Inovação talvez não seja a melhor palavra pra definir isso, apesar de me sentir ilusonjeado quando você a usa. Eu acho que é liberdade, a gente não tem problema nenhum. A gente pode fazer uma música com ukulele, como a gente já fez, e cornetas de papel. E a gente pode baixar o bordão da guitarra e usar um drop D e fazer um riff bem pesado. Tranquilo, né? Essa liberdade a gente tem. Bandas que influenciaram? Ah, um monte de gente, né? A gente até respondeu isso aí nas outras perguntas, tá bom? Valeu, Alessandro. Obrigado. Obrigado a todo mundo aí. Um abraço. Finga. Muito bem que você é mega, hiper, ultra, fã. Pelo menos já achamos dois. Você e mais uma. Legal. Segredo da inovação. Eu acho que é um tipo o caso de Benjamin Button. Lembra desse filme? O cara aí era velho e depois foi ficando novo. Não sei se a gente tá ficando novo. Acho que não. Acho que a gente tá ficando mais velho ainda. Acho que é um caso de Benjamin Button ao contrário. Eu nem sei porque eu tô falando do Benjamin Button. Mas o Zé ouve umas coisas meio de louco, assim, meio de sei lá, assim, vem com umas ideias. E a gente topa. Isso que é o pior. Acho que ele ouvir as loucuras não é o problema. O problema é a gente topar. E acho que quando a gente faz as coisas porque a gente se diverte, acho que as coisas sempre são novas, são interessantes. Não que sempre acerte, nem que saiam sempre boas. Mas pelo menos a gente se diverte pra caramba. E se diverte também com o pessoal, né? Cada um tem um CD que mais gosta, que mais quer, quer que fica repetindo a fórmula. Ah, e isso é paciência. Ficar fazendo sempre a mesma coisa. Na verdade, a gente não faz grandes inovações. A gente faz o que a gente consegue. É isso aí que dá. Mas dentro do que dá, pelo menos a gente se diverte. Obrigado a sua pergunta. Passa lá no canal depois e vê se a gente já respondeu. E não deixe de curtir o nosso canal da banda. Valeu, Ale. Braço. Oi, Alessandra. Tudo bem? Tá aguatinga, tá bem? Você tá bem? Tudo legal. A gente sempre se inova. Qual o segredo? Não sei qual o segredo. Não sei. Só sei que eu assisti o filme dos Piratas do Caribe e que por águas, navegando por águas misteriosas, pensei naquele negócio da fonte da juventude. E a gente se renova. Acho que foi aquilo. Eu acho que é outra coisa. Eu acho que é porque eu gosto de ouvir coisa esquisita. Quando o pessoal me pergunta assim, o que você ouve? Eu falo, eu ouço Rolling Stones, ouço Beatles, ouço The Who. Ouço todas as bandas da minha época, anos 70, 80, que eu curtia na minha adolescência. Eu ainda ouço hoje. Mas hoje eu busco muita coisa nova. Então eu falo o nome de umas bandas que o pessoal da banda não gosta. O Jorge, o Hamilton, o Marcelo. Eu falo que eu sou louco porque eu ouço uns negócios chatos, feios, uns negócios meio dissonantes, uns folk meio lado B, entendeu? Eu sou fã de Alves Costello. Então eu gosto de coisa diferente. Eu tenho a expectativa que o Resgate nunca seja a mesma coisa. Tem uns caras, chato, mas uma pentelhação que fala Ah, tem que ser pesado. Tem que fazer drop-d. O disco próximo vai vir pesado. Não. Resposta para todos que perguntarem daqui para o futuro. O dia que a gente quiser fazer uma coisa pesada, a gente faz, mas não vai ser tudo. Vai ser de vez em quando. Porque o Resgate é uma banda de velho. A gente anda de croque. A gente usa pantufa. Não tem música pesada para quem usa croque e anda de pantufa. Eu gosto de coisa esquisita, entendeu? Sons esquisitos, melodias esquisitas. Sabe o que eu acho legal? É de decepcionar as pessoas. Ah, não era o que eu esperava. Essa é a primeira. E a segunda é a dúvida. O que será que eles vão fazer no próximo disco? Eu acho isso demais. Eu gosto de comprar disco das bandas e abrir rápido para ver o que foi que eles inventaram. Eu gosto dessas bandas. Aquelas que eu já sei que vai ser o mesmo som de piano, com os mesmos tipos de música, com o mesmo... Nha, 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 nha na minha orelha, com as mesmas letras de Vitória, Aleluia. Então, eu sei, na minha idade a paciência não deixa. Eu gosto mais do Ratatouille, quando ele é questionado e indagado e desafiado. Surpreenda-me. Bom, esse é o resgate Aproveito aqui para falar para você Comentar as nossas perguntas Os nossos vídeos Deixa o teu comentário aí Aproveita aí para falar um pouquinho sobre isso Qual o estilo que quando você se depara Com ele dentro da nossa discografia Você gosta mais Responde aí, dá um like Ajuda a nós, rapaz Ajuda a nós